Féspera de feriado, mas pra quem quer trabalhar principalmente desempregado e quer uma oportunidade negativa de querer folgar e sim ficar atento aí às vagas e oportunidades, abrindo aí o nosso balcão de emprego, auxiliar de cozinha, salário R$ 1.500,00, olha o telefone pra que você possa agendar, entregar o seu currículo e também aí marcar a entrevista. 99999, são 5 noves, tá? 9635, disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriado, auxiliar de cozinha, R$ 1.500,00. A segunda oferta desta quarta-feira é para a doméstica, valor R$ 1.800,00. O telefone, para você agendar também uma entrevista e também levar o seu currículo 998704670. 998704670. Preferência, pessoas maiores de 30 anos. Então, se você tem de 30 anos a mais e trabalha como doméstica, tá aí a oportunidade para esta quarta-feira. E para encerrar nossa oportunidade de emprego, auxiliar, auxiliar não, desculpa, operador de caixa, o salário R$ 1.580,00. O telefone para você também agendar a entrevista e entregar o seu currículo é 21052660. 2600. Ei, Israel, hein? 21052660. 2600. 60 tá na minha cabeça. Operador de caixa, R$ 1.580,00. Gente, essas ofertas estarão já já em nosso portal RCN67.